É ele, que é ele, que é G O ar tá assim É ele, que é ele, que é ele Ele, que é ele, que é ele, que é ele Ele, que é ele, que é ele, que é ele Ele, que é ele, que é ele, que é ele Ele, que é ele, que é ele, que é ele Ele, que é ele, que é ele Ele, que é ele, que é ele 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 Ele, que é ele